Uma universitária foi baleada na saída da faculdade ontem à noite. Ela foi atingida por um disparo no rosto. A universitária caminhava nesta calçada na Major Gabriel, bem em frente a esta faculdade particular, quando foi surpreendida por um assaltante. Rapaz, segundo disse que ela vinha andando, que ela vinha andando e o cara fez um assalto, né? Ameaçou com um assalto e aí tomou o celular dele e ela foi dar e bateu no braço dela. Quando bateu, ele passou e reagiu, deu o tiro. Segundo a polícia, Amanda Silvina Santos se assustou com a ação do criminoso que foi atingida com um tiro no rosto. O bandido fugiu sem roubar nada. Amanda foi levada pelo SAMU para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Moradores da área onde aconteceu o crime reclamam da insegurança. Perigosíssimo, mas demais. O ano passado, em outubro, foi assaltado bem aqui. E o cara fez isso aqui na minha perna. Também, reação no assalto, foi agredido. Aqui está demais, colega. É uma insegurança total. Aqui, todos nós, quando não somos assaltados, somos ameaçados. A Polícia Federal prendeu hoje, no porto de Parintins, o irmão do ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. Carlos Eduardo Amaral Pinheiro estava foragido havia dois anos. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro foi preso aqui no porto de Parintins, na mania de hoje. Ele foi condenado pela Justiça Federal em 2015, há 41 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por liderar um esquema de fraude de licitações e desvio de recursos públicos da Prefeitura de Quari, quando o prefeito era o seu irmão, Adail Pinheiro. Escoltado por policiais federais e militares, Carlos Eduardo deixou Parintins numa lancha por volta das 14h30, com destino à cidade de Itacoatiara, de onde seguiu de carro para a capital, onde chegou no início da noite. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã de hoje, as buscas por duas crianças em Nova Olinda do Norte. Elas desapareceram durante o acidente de ontem, com uma lancha. As buscas por Murila Manuel, de 2 anos, e Antônio Gabriel, de 5, recomeçaram às 8h da manhã desta sexta-feira e foram até o início da noite. Um helicóptero da Marinha e quatro mergulhadores procuram pelos meninos. Acontece que a profundidade está a 22 metros, tendendo a ficar até 26, 27 metros, mas o estilo de mergulho que nós estamos utilizando, mergulho com cilindro, para a nossa preservação e com o compressor de mergulho. O acidente aconteceu na tarde de ontem. A embarcação saiu de Altazes e ia para Borba, no interior do estado. No caminho, parou em Nova Olinda do Norte, para pegar mais passageiros. Logo depois de sair do porto do município, a lancha teve uma pane no motor e ficou à deriva. Com a força da água, o piloto da embarcação perdeu o controle, bateu em uma balsa e afundou. Ainda tentei, queria ajudar uma criança lá, mas na hora do impacto foi muito forte. Aí eu soltei e comecei a tomar muita água. Aí saiu rolando por embaixo da balsa. Moradores ajudaram a salvar os passageiros. Depois, com uma corda, puxaram a lancha. Cerca de 20 pessoas estavam a bordo da embarcação. A seguir, quatro pessoas são presas e 35 quilos de drogas são apreendidos aqui na capital. E mais, a expectativa dos jogadores para o clássico Flamengo e Vasco amanhã pelo basquete. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí